Dino Boy contra a Criatura da Neve Vem aqui, vem aqui Vem aqui Que isso, Doug? Isso parece Homem da Neve Homem da Neve? Vamos Doug, vamos dar uma olhada Vem aqui, garoa Vem aqui, garoa Vem aqui, Luki, baixo Vem aqui, garoa ete Vem caixa Migêm aqui, estrelas Vem aqui, Caleb advanced Vem aqui, Club Ele diz, ninguém já pode voltar, montanha de neve. Então chega para não seguirem, não podemos deixar seguir com a garota. Pisa vai por ali, levou o menino a presa, montanha alta. Parece que está frio lá em cima. Vamos prontos, e vamos salvar a pobre garota, vamos de pressa. Pulaça, volta, pulaça. Pulaça, toca, toca lindo, carinho, para a água, para a água. Pulaça, volta, pulaça. Ela diz, fale de mim, seu macacão. Eu já vivi. Garota, muito valente. Eu tenho um velho. Qual que não pode? Se você distrair o clonão das neves, acha que é um idiota e pode tirar a garota de lá. E vou pegar. E vou pegar. E voa! Alô! nosotros hizbo 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 FUBA NITVO! FUBA NITVO! FUBA NITVO! FUBA NITVO! IDVO! FUBA NITVO! FUBA NITVO! Força! Fumo! Isso mesmo, Bronte! Repose! Leste! Manda! Manda tudo! Eu sei o que está dizendo! Mas se falou, vou de volta aqui! Chega lá! Vamos calar! Por fim! Cuja, Dinobol! Fuja! Primeiro Trinta's! Grande doCD! Que krijgen! E a morte Aqui é o Filho ещё de moleque! Lá, lá, lá... Lá, 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 ali... Lá, 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 lá! Não! Puxa! Eu posso apostar que este homem que leve me eu vá voltar nunca! Nihama! Uçanada! Kani! Ei! Kani! 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 Kani!